Olá, minhas amigas. Hoje vou lhes mostrar uma blusinha que fiz para quatro ou cinco anos. Aqui está o modelo que fiz. Com lã batique, círculo, gastei apenas um novelo. Fiz com agulhas número quatro ou cinco, se você preferir. A receita está no meu blog, muito bem explicada e vocês vão gostar muito. A frente é assim e as costas são assim, não tem a trança. É uma manguinha feita em teriça. Eu aumento dez malhas e tudo junto. Depois faço as terminações, que vocês reparem, na manguinha e no decote. Aqui está a terminação do ombro. Você vai fazer em crochê, duas carreirinhas, na manguinha do lado direito e pregar dois colchetes. É só isso. Não é fácil? Faça uma trança no meio, fica linda. Só na frente. Atrás não tem. E pronto. A vocês, um bom fim de semana. E tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.